Os seus 134 anos, Barra do Piraí, berço de Histórias e Encantos, celebra hoje mais um capítulo de sua trajetória marcante. Em cada esquina, respira a existência de um passado glorioso e a promessa de um futuro ainda mais grandioso. Entre os traços da cidade, delineados pela majestosa Serra do Piloto, encontra-se a alma acolhedora do seu povo, em que cada sorriso carrega consigo a herança de uma cultura rica e diversificada. Nas margens do imponente Rio Paraíba do Sul, Barra do Piraí se ergue como símbolo de resistência e progresso, onde o pulsar da vida encontra eco nas ruas históricas e nos monumentos, que testemunham sua jornada, das fazendas centenárias às indústrias modernas. O município é reflexo da resiliência e da determinação de sua gente. Ao celebrarmos mais um ano de sua existência, rendemos homenagem a essa terra abençoada, onde cada pedaço de chão carrega consigo as memórias de um passado glorioso e as promessas de um futuro repleto de realizações. Que Barra do Piraí continue a brilhar como um farol de esperança e inspiração, guiando os passos daqueles que aqui vivem e amam. Parabéns, Barra do Piraí, pelos seus anos de história, pelos seus sonhos realizados e pelos que ainda estão por vir.